A treta, a treta, a treta! Felipe Melo foi! Vai cumprimentar os caras ao Felipe Felipe Melo! Vamos lá! A gente ganhou de 2 a 0! O primeiro jogador não escuta lá! Mano, vai dar merda entre os dois! Agora que é lá! Hoje é dia histórico! Família final de Mundial de Clubes! Fluminense e Manchester City! A gente está começando o vídeo aqui! Logo na frente do hotel do Fluminense! Hotelzão pica! A galera já deu uma dispersada! Olha os homens aí! Vai dar nós! Geral já estava aqui fazendo festa pra caramba! A maioria dos torcedores já foi pro estádio! Porque tem muito trânsito pra chegar lá e tal! É meio função! Mas os busão estão aqui ainda! Vou gravar um pouquinho pra vocês! A gente não pode entrar! Segurança pra caraca! Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês! Esse aqui é o busão do Fluminense! Todo envelopado! Mundial de clubes! Fluminense! A organização é muito grande! Tem dois busão pros caras! Um pros jogadores! E outro pra comissão técnica! Mas mano! O hotel! Que hotel! É big piada! Sacanagem o hotel! Sacanagem! Aqui ó! Praia! Só pra vocês terem uma noção! A praia é logo ali ó! Naquele escoqueiro! Então mano! Predião! Hotelzão de frente pro mar! A torcida já deu uma dispersada! Já foi pro estádio! E a gente está indo agora! Mas tinha que passar aqui né! Tá maluco! Chegando pra última hein! Chegando pra final moleque! Já vai deixar saudade! Mundialzinho de clube foi bom demais! Organização pica! Chegando pra final moleque! Calma que eu estou ansioso da sacanagem! Vambora! E chegamos aqui o nosso parceiro! Abdulaziz ó! Sacolinha de presentes! Você é o melhor! O melhor em Saudi Arabia! Abdulaziz! Thank you! Moleque! Tem bastante coisa hein filho! Sacolinha aqui ó! Tem um mascote! Olha lá! Mascotinho que eu vou levar pro hotel meu filho! Tem camiseta! Tem uma caixa aqui! Essa aqui deve ser muito pica! Olha aqui! Depois eu vou mostrar pra vocês! Que a gente está aqui na frente do estádio ó! Depois eu mostro pra vocês o que que veio tudo aqui ó! Mas tem uma mini bola também que eu vou levar pro hotel! Pô! Muito presente aqui! Organização impecável moleque! Presentinho da FIFA! Tamo junto demais mano! Obrigado! Oi boss! Oi! Muito bom! Muito bom! Quem vai ganhar? Não! City não! Fluminense! Vamos! Pipado o ingresso! Passar pelo raio X aqui! Entrada! VIP papai! Já sofremos muito hein! Mas chegamos! É! Vencemos! Vambora! Vai boss! Fala Fluminense! Vai dar hoje ou não vai? 3x1! 3x1! 2x1! 2x1! E pra você? Vai ser quanto hoje? 3x1 também! 3x1? 2x0! 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 Vai fazer chover no sertão! É! Tamo junto a passeia da RENOIS! É! 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 Agora junto ao Árabe torcendo pro Fluminense aí todo mundo torcendo pra nós! É! 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 Olha que doideira agora galera! Hora da oração ali na tela da estuda! Para tudo! Para as músicas! Para tudo! Para as músicas! Para tudo! Olha! Que loucura velho! É muito legal né! Tem contato com outras culturas e outras religiões mano! Muito louco! As fãs vão e tipo para de música! Não tem mais nada tocando! Os caras param! Durante a oração dos muçulmanos aqui ó! E olha que da hora galera! Aqui está tendo a exposição dos 3 troféus que o City ganhou! Esse ano a Premier League, Champions League e FA Cup! Mano! Olha a fila que tá pra tirar foto mano! Olha o tamanho da fila que tá pra tirar foto com o troféu do City! Vai até lá fila! Tô dando a volta no rolê! Moleque! Olha o moço que ganhou o carro! Mano! Ele ganhou o carro velho! O brasileiro ganhou o carro! Olha os dois joguinhos combinem! Olha lá! Vamos! Ganhou o carro! Nosso rosto mano! Aquela competição do carro hoje teve de novo! Naquele joguinho de acertar os quadradinhos! Se você não sabe o que é, volta no meu último vídeo aí! E um brasileiro que ganhou o carro moleque! Que delora! Aí! Moleque! Quanto segundos você fez? Tamo junto! Fiz 51 em 1 minuto do passe lá, tá ligado? Caraca moleque! Você é uma pica moleque! Parabéns! Que dores! 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 Família! Encontramos o Rodrigo aqui de novo! Ele que acertou o placar e quem faziam os gols! O vídeo que finalizou no último jogo! Vamos ver o seu palpite agora pra ver se você acerta! Quantos acha que vai ser? 2 a 1 Igual de quem? Vamos ver se você acertar Eu largo John Kennedy e Cano Boa moleque, tamo junto Obrigado, boa sorte, vamos Fluminense Vitória, vamos 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 pra final, né? Finaleira Não tô nem acreditando, galera, que a gente tá numa final de Mundial de Clubs Olha isso aqui, ó Ingressão VIP no setor mais VIP de todos Graças a Deus, né? Esse Caninha aqui Liberado Tamo dentro, moleque, olha que ninguém tira mais nós aqui Juro, trabalhamos Ah, tem a pulseirinha, peraí, calma aí Calma aí, thank you, guys Thank you Calma aí que tem pulseirinha do VIP Mano, eu já penei muito, hein, galera Pô, já fiquei em lugar horrível de estádio Teve jogo que eu já nem fui pro jogo e não consegui entrar Mas depois de muito trabalho Muito trabalho, muita dedicação, mano Conseguimos chegar até aqui, velho Convidado VIP, convidado da FIFA Pro Mundial de Clubs na Arábia Saudita, tá maluco Sobre realizado, obrigado família, obrigado vocês Um beijo E que eu tô ansioso é piada Com o Vinícius Manchester City Chegamos com o Ingressinho VIP, papai Fala aí, Luzinho Mano, os caras aqui Eles são muito, assim, quietos A cultura é muito restrita, tá ligado? Mano, a gente chega fazendo vídeo aqui Conta como é que os caras ficam, Luan Os caras ficam em choque Eles ficam olhando Quem que é esse maluco aí falando outra língua, velho Não entende nada, velho E o gol tá nem aí, velho É bom demais, velho Mano, os caras ficam olhando pra gente, galera Com uma cara assim, ó Os caras olham pra gente com uma cara e falam Mano, não é possível que ele tá fazendo isso aí Não é possível que ele tá gravando vídeo Entrando aqui desse jeito É um vídeo muito engraçado, velho Mas a gente em nenhum momento, óbvio Desrespeitou a cultura dos caras Sempre respeitando muito Mas é o nosso jeito de fazer vídeo De empolgadar Estou realizando o sonho Passar essa energia pra vocês Então, mano, é muito engraçado ver a cara dele Ele tá assim, ó Não, não é possível O que ele tá fazendo, mano? Muito louco Chegamos, né? Chegamos aí Quer cafezinho? Quer docinho? Esse doce aí é típico daqui, ó Mas não é muito bom, não Como você está? Ei, mano, como você está? Qual é o score do jogo hoje? Fluminense! Fluminense? 2-0 Fluminense 2-0 Fluminense? É, rapaziada, tamo junto Também torcedor do Chelsea, ó Rival do City Mais uma, hein? Loungezinho VIP Graças a Deus Eu já vou logo mostrar o campo Porque hoje eu tô ansioso pra caralho Hoje eu tô muito ansioso pra final Olá, good night, good night Eita, nós! Final de Mundial de Clubez O moleque dos estados chegou O Gozi chegou, família E vou mostrar tudo pra vocês Não tem jeito Mas nós estamos Numa final de Mundial Fluminense e Manchester City Obrigado, Deus Obrigado, Fim Forte, Thiago O jogo começa às nove Faltando cinquenta minutos Por enquanto tá bem de boca O estádiozão por enquanto tá sossegado Mas é um estádio muito, muito louco Macarrãozinho trupado no Mundial de Clubez Na final Já chora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escalação do Fluminense pode fazer a história hoje, hein? A escalação do Fluminense pode fazer a história aqui na Arábia Saudita hoje. E começou a final do Mundial. 1x0 o City. 1x0 o City, mano. 1x0 o City. Primeiro lance do jogo, o gol do City. Que é isso? Menos de 1 minuto de jogo. Gol do Moistair City. Aquela uma chapada morta na trave. Acho que foi o Julian Alves. Só empurrou pro gol, velho. 1 minuto de jogo, Moistair City. 1. Fluminense 0. Olha o Diniz, olha o Diniz, velho. Nossa, boiou, hein? Gol do Manchester City confirmado. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Olha, tava a 5 metros do gol, mano. Só empurrou. Caraca, galera. Que loucura, velho. Mano, tudo bem. Todo mundo achava o Manchester City favorito. Podia começar muito melhor no jogo, mas, mano. Primeiro lance, juro. Primeiro chute no gol. Chapada do A.K. Bola batendo a trave, sobrou. Gol. 1 minuto de jogo. Não tinha nem 1 minuto de jogo. Mas a torcida do Fluminense tá cantando, olha. Olha a torcida do Fluminense cantando. Olha a torcida do Fluminense. Aventou o volume, hein? Aí, Quinaldinho, boa. Moleque, o Marcelo fez uma jogada agora. Que dominou de direita, não sei como. Chapelou o Alcã. Você tá louco, é craque. Ele não deu pênalti no Ederson no cano. Não é possível. Não é possível que ele não dê o pênalti. Aê, 26 minutos no primeiro tempo. Vamos falar um negócio pra você. O Fluminense tá muito melhor que o City no jogo. Não sei se é porque o City fez o primeiro gol e deu uma relaxada. Ih, só que eu falei. Gol dos caras. Foi, ó, hein? 2x0 pros caras, velho. 2x0. Gol do City. Diniz, olha o Diniz. Conformado, Diniz, velho. Olha o que eu tava falando, mano. O Fluminense tava muito melhor no jogo. Conseguindo sair e tocar, fazendo o jogo do Diniz, envolvendo aqui mesmo. O City dentro da área de defesa do Fluminense. O cara saindo toda hora com posse e tal. Não ia falar isso. Gol do City. Mano, e outro gol cagado, velho. O cara foi cruzar, desviou. Foi gol, velho. Pô, o time dos caras já pica. Aí com sorte ainda aí não tem como, pô. Que isso. Ah, vai mais uma vez aí, ó, replay. Ah, não é possível, velho. Pô, o cara já tem os melhores jogadores do mundo. Já foram campeões da Champions League, é o campeonato mais triste do mundo. Pô, o time dos caras já é muito melhor. Aí vai e tem sorte, ainda é foda. É, Bernardo não quis ir pra dentro do Felipe Melo, não, filho. Parada pra tomar água aqui, ó. E o Guardiola, filho, tá preocupado, ó. Chamando os caras rapidão, ó. O Rodrigo correndo aqui, ó. Falando, velho. O City tá envolvendo muito. O Fluminense tava muito bem envolvendo o City, velho. Tomou dois gols cagados. Fez dois gols cagados o City. Olha lá, o Guardiola tá preocupado, tá falando, ó. Falando, velho. Aí, parada pra se refrescar aqui agora. Tá quente, hein. É a noite, ó. O jogo aqui é nove da noite, mas é um calor danado. Olha lá, o Guardiola tá preocupado, filho. O Fluminense tá bem no jogo, tô falando, olha lá. Dando duro nos caras na pausa aqui, ó. City ganhando de 2x0. E ele dando duro nos caras, olha lá. Olha lá, falando pra caraca com os caras, ó. É, o Guardiola, 2x0 o City. Mas o Fluminense bem demais. Conseguindo tocar a bola dentro da área, saindo jogando. Olha o Guardiola. É, filho. Pistola, bebê. Agora é, a torcida do Fluminense cantando muito aqui no estádio, muito mesmo. Cantando agora time de guerreiro, velho. Não parou de cantar um minuto, mesmo depois do 2x0. Pô, a torcida do Fluminense vem demais aqui. Nossa, sim, ó. Que defesaça do Ederson, velho. Era gol, hein. John Warris chegou, mano. Correndo, cabeceão forte pro chão. Como manda o manual, filho. Defesaça, defesaça do Ederson. Nossa, defesaça do Fabio agora. Ei, Arabe, ei. Nossa. Olha a posse de bola, ó. Tô falando, filho. Tá equilibrado, velho. Três minutos de agrécia pro primeiro tempo. É, final do primeiro tempo. O Vinícius tá indo aí de cabeça abaixo ali, ó. Final que vem o JK. O homem tá ali, hein. Tá querendo, hein. É o homem da decisão, hein. É, 2x0 Manchester City, velho. Mano, que pecado, velho. Dois gols cagados. O primeiro Marcelo foi tentar achar o passe e errou. Aí o cara do Manchester City vai chapa na trave. A bola sobra no pé do Julian Alvarez. E o segundo também, velho. O cara, o Foden, acho que foi o Foden. Foi cruzar. Pô, a bola pega no pé do Nino. E entra no gol, velho. O Fluminense tá bem no jogo. Juro, tá bem no jogo. Mas é que tomar dois gols assim, pô. Quebra as pernas. Ainda mais o outro time sendo o melhor time do mundo. Tá quebrado, mas vamos ver, velho. O Fluminense tá bem. Vamos ver como é que volta pro segundo tempo aí. Será que vem JK? E a gente viu aqui, esse gol do Julian Alvarez, do rebote o primeiro, foi o gol mais rápido da história dos mundiais de clubes. 42 segundos, mano. O gol mais rápido da história. Eu falei pra vocês, foi no primeiro lance, velho. Primeiro lance, a bola saiu pro flu, Marcelo foi achar o passe e errou. Baquei, chapou, trave, gol do City. Mas vambora. Vamos ver o segundo tempo. O Pati Cicinho já é goleado. Bora, bora comer. Bora comer que a Larinca pegou. O Alexia aqui, ó, de frango em parada. Delícia, filho. Pãozinho verde estranho, mas é delícia. Tá maluco. Valei, hein? Vai entrar o homem, ó. JK vai entrar, filho. Vai entrar o homem. Telãozinho. E o telão, o telão. Telãozinho aqui. Fraco, né, o telão? Cara, vi. O Martilhé e o Gris estavam batendo boca pra caraca. Não sei em que língua, mas estavam batendo boca lá. Deixa eu mostrar, olha lá. Eu aguardo de olhar pra falar com ele, ó. Nossa. Nossa. Mano, vai dar merda entre os dois, tô falando, velho. Martinelli e o Gris vai dar treta, mano. Vai dar treta, tô falando. Se estranharam de novo. É, moleque. Parece que estamos no Brasil, hein, filho? A torcida vem junto com o Fusão agora, hein? O Fluminense vai mudar logo o três, ó. Entra Lima, Alexandre e Diogo Barbosa. Primeiro vai sair o Marcelo. O Marcelo já tá saindo ali. Marcelo, Ganso e... Quem mais será? Cara, o Marcelo é muito ídolo, velho, ó. Tá a dia inteira aplaudindo o Marcelo, mano. Mandou logo o três, ó. E o último, Felipe Melo, Pitbull. Jogou muito hoje, hein? Pegando os caras sem medo. Dando dura, pegando. Pica, hein? Jogou muito o Felipe Melo hoje, ó. Aplaudindo, ó. Agora saindo o Lewis. Vai entrar a Coba City no City. Viu? Ai! É isso, galera. Não, tá do seu lado, Arias, velho. Olha os dois, olha os dois, olha os dois, olha. Guardiola discutindo com a comissão aqui do Fluminense, tá aqui, ó. E o Felipe Melo já foi descer a linha lá, ó. Olha lá, o Guardiola, o Guardiola. O Marcelo veio falar aqui também, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles ficaram ali, olha lá, olha lá. Você tá comissão do Fluminense, ó. O Marcelo foi falar com os caras também, ó. 3x0, os caras. O careca não deixou pra filmar o gol. Olha, os caras tão pouco, filho. Mandando calabouco os caramba aí, ó. Manda o City, mais um, hein? Agora moeou mesmo. Eles tá puto lá, ó. Olha o replay. É, filho. O time dos caras é embaçadíssimo mesmo. Viu o foda, hein? Estava do lado, ó. 5 metros de novo. Só empurrou. 26 minutos no segundo tempo. Manchester City 3. Fluminense 0. E agora moeou de vez. Agora já era. Não tem como, pô. O time dos caras joga muito, velho. Hã? Não tem como não, pô. O time dos caras joga muito. Piada. Os caras do meio ali, o Rodri. O Walker na lateral. Você tá mais rápido do planeta Terra, deve ser. Não dá muito bem. Muito bem os caras. O Guardiola também aulas. Mas, pra vocês terem uma noção, velho, o Guardiola mudou a formação do City em relação à semifinal. Porque aí ia pegar o Fluminense. Então, tipo, o Guardiola estudou a formação do Fluminense e mudou a escalação pra enfrentar o estilo de jogo do Fluminense. Mano, então ele é, sei lá, muito pico. O Guardiola muito pico. O time, os caras voando, voando. E pro Manchester City é a melhor época da temporada dos caras jogarem. Porque a temporada deles lá começa no meio do ano. Então agora, no final do ano, eles estão no meio da temporada. Então é hora que a época que os caras estão voando. Já no Brasil é final de temporada. Então tem um cansaço um pouco maior. Mas, mesmo assim, velho, não tem como. O Fluminense jogando bem, mas jogando bem mesmo. E tá tomando três, fora os ameaços. É, mais de 52 mil pessoas na final hoje, hein? Maior público do Mundial aqui na Arábia Saudita na final. Saindo o Foden que jogou e joga um absurdo, velho. Autor do último gol do City saindo agora. Mulha na álbore de novo. Mais um, hein? Mais um, hein? É, galerinha. Mais um do City, Julian Alvarez. Não tem como. Não tem como. Se o time do Diniz consegue achar espaço nisso aqui, vai sair jogando e achar passos. O do City acha dez vezes mais. não tem como. Os caras rodam muito, ele toca, sai, toca, sai. Não tem como que possível. Cortou e toma a tapa. Olha lá. Cortezinho, cruzado. Dava não pro padrão. Mulha na álbore de novo. A bola chegou a 100km por hora, velho, no chute ali, ó. Chute a 13 metros de distância. 100km por hora, esquece. Final de jogo. City 4, Fluminense 0, fora as ameaças. Não tem como. Impossível não ganhar dos caras. Basta ser City campeão do mundo. Pela primeira vez na história, a gente tava aqui de novo. Vivendo a história do futebol. É a Nabeção Dita. O Arteola ali conversando com o Marcelo, ó. Ela resia depois do jogo. O Marcelo tá falando, você é brabo mesmo. Tem como não. Olha lá. A treta, a treta, a treta, a treta. A treta do Felipe Melo, olha lá, ó. O Felipe Melo foi. Meteu empurrando o Grealish lá, velho. O cara tava se cumprimentando, ele foi lá e empurrou lá, ó. Deixou o tempo o Walker, que é um monstro. Já foi tirar satisfação ali com o Felipe Melo, olha lá. O Grealish tá ali, né? Deixou o Walker na barca, lá. O Felipe Melo tá puto, filho. Pistola, olha lá, ó. O Felipe Melo tá pistola, filho. Olha lá, olha lá, ele falando com o Rodri lá. Olha lá. O Felipe Melo falando alguma coisa com o Rodri ali. O Walker também conversando com os caras, olha lá. Homem do jogo, Julian Alvarez. Bola de prato, segundo melhor jogador do campeonato. Lionel Alvarez jogou muito, esse é louco. Esse é o monstro, hein, aí, ó. Esse é monstro. E o melhor jogador do campeonato, o Rodri. Jogou demais. Merecidíssimo, Rodri. Melhor jogador, bola de ouro do campeonato. Toma. E o bola de bronze, terceiro melhor jogador foi o John Arantala. E o time do Auali, terceiro colocado. Um do estádio vaiando, outro aplaudindo. Não entenderam nada, mas aí, o Auali, terceiro colocado. Olha que da hora, mesmo com as tretas lá, ó. O time do Manchester City fez um corredor ali, ó. Vai complementar os caras, ó, o Felipe Melo. Olha lá o Felipe Melo, até ali, olha lá. Até lá ele falou merda com o Greenwich, olha lá. Ele é embaçado, velho. Até na hora da premiação que passou ali no meio, ele falou merda pros caras do City lá. O Marcel tem pouca moral com os caras, né. Tá maluco. Cinco champions nas costas só. Pouca moral, olha lá. Os jogadores do Fluminense recebendo a medalha. E vice-campeão do mundo, mano. Baita campanha do Fluminense. Baita ano do Fluminense, velho. Campeão carioca, campeão da Libertadores. Jogaram muito aqui contra o City. Baita campanha, baita trabalho do Fernando Diniz, velho. Baita trabalho do Diniz. Marcelino, é fenômeno, lenda. Lenda do Marcelo. Jogadores do Flamengo aqui, ó. E o Felipe Neto. A mensagem de apoio pros caras lá, ó. É aplauso de geral aqui pro Fluminense, aí, ó. Geral aqui na Arábia aplaudindo o Fluminense. E agora... City campeão do mundo! Guardiola puxando a fila, ó. O Ederson ali, Akei. Akanji, Stone, Ruben Dias. Mano, os caras é melhor que uma seleção esse time, velho. Tá louco. Mano, que time massa, velho. Grealish, Bernardo Silva. Os caras receberam a medalha aqui, City, ó. Campeão do mundo! Os jogadores do Fluminense, ó. Foram lá saudar a torcida, agradecer, olha que da hora, ó. Os jogadores do Fluminense foram lá agradecer. O presidente da FIFA pegou o troféuzão. Vai entregar, hein, olha lá, ó. Imagem aqui do telão do estádio. Vai, Chester City! Campeão do mundo pela primeira vez na história! Vai, Chester City, campeão do mundo! Pela primeira vez na história, nós estamos aqui! Começou a chover, é abençoado. Foi um jogaço, foi um jogaço. Tá chovendo no deserto, família. Olha, que loucura, velho. Muito foda tá vivendo isso aqui, tá maluco, velho. Muito foda isso aqui, velho. Tá chovendo no deserto, mulher. Olha isso, que loucura, velho. Você tá maluco, ô! Marcelo saindo aqui, ó. Vice-campeão do mundo. Guardiola com o troféuzão ali, tá belizão, hein. Ó o volume lá. Guardiola tá belizão, campeão, filho. Ó que legal, velho. Os torres ali com o filhinho, que da hora. Ó o poder saindo. Os torres saíram. Dois campeões do mundo! vai trocar camisa lá o Bernardo Silva E o que o Grealish tem uma pantorrilha bombada é sacanagem. Tamanho da pantoca do homem, filho. Tá maluco. Molequinho, filho, foda, hein. Mano, era aquele WhatsApp, não é isso? O campeão do mundo, hein. Respeita a nossa história. Olha, aonde nós chegou. É, filho, campeão do mundo, esquece. Vamos lá. O Walker saiu agora. Primeira rapaziada aqui. O melhor jogador do mundo. Mundial, quer dizer, né. Galera, agora o Marcelo voltou com os filhos dele aqui. Acho que pra tentar tirar uma foto com o Haaland. Depois da polêmica, que ele não quis tirar foto com as crianças do shopping e tal. Só porque ele não sabia quem era. O Haaland tá ali. O Marcelo entrou no campo de novo com os filhos ali. Eles tiraram aí a foto com o Haaland. O Grealish tá indo agora, cumprimentando o Sheik. Olha o Grealish saindo. Olha o Haaland saindo aqui agora. O Homem saindo com o troféu, vai segurando aí, olha. E o último a sair o Guardiola. Dando atenção pra geral aqui. Ih, vai sair não, voltou. Voltou o Canequinha. Acabamos de descobrir que as mulheres na nossa frente eram a mulher do Guardiola, a família do Guardiola só. Volta aí no vídeo depois. Eu filmo eles comemorando algum gol, essas minas ali, olha. Família do Guardiola. 3x0 pros caras. Careca não deixou de filmar algum. Ah, os caras tão pouco, filho. Mandando calabouco os caramba aí, ó. Mundo City, mais um, hein. Agora morreu mesmo. Vivemos a história mais uma vez. Desbloqueamos mais um país, mais um estado diferente. Feliz demais. Mais um sonho realizado. Graças a FIFA. Obrigado FIFA, obrigado minha família. Obrigado cada um de vocês que assiste o canal. Mano, foi muito da hora. Foi muito da hora viver esse Mundial de Clubs numa cultura completamente diferente. Num país muito diferente, enfim. Pô, experiência única na minha vida. Única mesmo, de coração. Espero muito que vocês tenham curtido também. A gente sempre tenta colocar vocês aqui dentro junto com a gente e passar a sensação de como é estar aqui pra você que está em casa. Então, se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão pra fortalecer demais. E não esquece de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, arroba o Matheus Gonziu, porque tem sorteio todo mês. Tem story ao vivo dos jogos lá. Os caras estão expulsando nós. Tem story ao vivo dos jogos. Só lá no meu Instagram, demorou? E você só consegue ver se você me seguir lá. Vamos, vamos. Até a próxima, se Deus quiser. Próximo Mundial de Clubs. Tamo juntão. É nóis, galera. A saideira, né? Sonho realizado. Obrigado, FIFA. Obrigado, Gedo. Obrigado, Arábia Saudita. Obrigado, Igor Coronado, meu irmão, por toda a atenção e recepção aqui. Saideira. Vivemos mais uma. Vivemos a história. Vivemos mais uma vez o extraordinário. Vivemos mais um sonho. Graças a Deus. Obrigado, pai. Obrigado, família. Obrigado a cada um de vocês que me acompanha aqui todos os dias. Vocês são importantes pra caraca. Vocês não têm noção do quanto. Tamo junto e até a próxima. Se Deus quiser, no próximo Mundial de Clubs. Valeu, Arábia Saudita. Tamo junto.